Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Me levantei agora às 7h15. Jamila tá dormindo ainda. Hoje é sábado. Amanhã vai fazer oito dias que eu tô aqui, na casa nova. O pessoal vai fazer o café pra nós, tá bom? E a gente vai ajeitar pra lavar roupa. O Jamila tá dormindo e eu vou já ajeitar aqui um café pra nós. Não sei se faça um cuscuz, mas tarde se ela acordar eu faço um cuscuz se ela quiser. Se ela não quiser, faça um tapioca. Alguma coisa eu tenho que fazer pra ela tomar, né? Então, pessoal, eu vou botar vocês aqui no tripé pra vocês ficarem mais à vontade comigo, tá bom? Bom, tirar a janta nós não fiz. Eu não fiz janta, a gente só dou o café com tapioca. Botar a janta aqui pra fora pra gente lá começar a lavar roupa. Tchau! Tchau! Música 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 Tá silêncio pra gravar o vídeo Música 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 Feijão de molho Vamos fazer Vamos fazer o almoço Música Música Não sei o que vou fazer pro almoço Mas Daqui a pouco eu resolvo Música 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 Jamile, vai querer o cuscuz com o café? Hã? Tá, vou já botar a maçã de mojo. O que foi, meu dengo? O que foi, meu dengo? Quer ficar, quer? Vem. Dá o pé, tá? Vem lá. Aqui, que ser. Parte da perda, hein, meu dengo? O café fica bravo, né, meu bichinho? E foi? Vem cá. Dá bom dia. Bom dia, pessoal. Já tomaram café? Mamãe vai fazer o meu. Larga de barbeza, hein, meu amor? Já sabe que ele sai e fica caçando o outro. O outro, tá? É isso. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, dá bom dia pro povo, meu amor. Bom dia. Bom dia, meu amor. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tá muito estressado esse menino aí. Tá muito estressado. 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 Tá bom, pessoal? Daqui a pouco ele tá pronto, tá? Aí eu mostro pra vocês. Tá muito estressado. Tá muito estressado já pra gente fazer o almoço. Botei uma carne pra gente fazer um assado. Um assado na panela mesmo. Tá bom? Tá muito estressado. Tá muito estressado. Tá muito estressado. só que eu comprei. Aí eu comprei machiste. Ó, gente. O machiste tá 15 reais o quilo. Aí eu comprei só esse pouquinho aqui. Só vai fazer um molhozinho pra mim comer. Que eu gosto. Eu gosto de machiste. E limão. Nossa, limão também, ó. Limão também não pode faltar, né? Aqui em casa. Aí eu comprei limão pra fazer suco de limão. Tá danada lavando roupa. Aí o feijão já tá cozinhado. Eu acho, né? Vou dar uma olhada aqui. Ainda tá cedo. Cedo não, né? Já quase 10 horas já. Agora eu vou temperar a carne. Ó, e o feijão já tá cozinhado. Agora eu vou temperar a carne. Gente, não repara. Minha pia é cheia de loja suja não, viu? Mas é assim mesmo. A gente, ó. Vou temperar essa carne aqui. Vou fazer ela assada, tá bom? Daqui a pouco nós voltamos. Vamos mostrar aqui dentro aqui. Olha aí, pessoal. A carne que eu vou fazer de novo assada. Igual aquele assado que eu fiz, viu? Não mostrei. Mas agora eu tô fazendo, tá bom? O meu alho já acabou. Mas depois eu compro mais. Se Deus quiser. É. É. Isso aqui também é alho. Eu vou colocar um pouquinho dele. Que é misturado. Vou colocar pimenta do reino. Só pra pimenta do reino, eu vou ter que pisar ela. Porque eu não tenho ela pisada. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui mais. Vou colocar esse temperinho aqui. Esse temperinho aqui também é bom. Ele é pra porco, mas... A gente pode usar aonde a gente quiser. Pra porco não, né, gente? Pra suíno. Porque... Pouco. É. Vou colocar... Um pouquinho desse molho aqui. A carne vai ficar bem moreninha. Não tem nada, não. Fica bom. Tá bom, pessoal? Vou colocar também... Essas folhinhas aqui de louro. Tá quase acabando também. Não tem nada, não. Que é quase 11 horas já. Mas não tem nada, não. Que a gente já bota um pouquinho tarde, não, né? Pimenta aquela vez que eu já coloquei. Já não coloquei, não. Acho que não coloquei, não. Mas eu ia colocar até na vez. Vão ficar dentro. Opa. Opa. Então, pessoal. É isso. Agora eu vou ficar mexendo ela aqui, ó. E ela vai fritando, viu? Ela é uma carminha boa de fazer. Não é ruim pra fazer ela. Ela não é uma carne engeleadora. Tá bom? Aí eu vou tampar ela aqui. Vou deixando ela aí secando essa água. Aí eu vou colocando água. Ela vai secando. E eu vou colocando mais água. Na alcantiga de grilho, viu, pessoal? Então, daqui a pouco nós voltamos. Pessoal, vamos fazer aqui o machixe. Esse machixe é assim. Ele vem com essa pelinha aqui. A gente faz assim, ó. A gente rapa ele. Vem rapadinho. Tem uns que vem liso. Não tem essa coisinha aqui. Olha aqui a gente faz assim. É bom a gente comer uma verdura de vez em quando, né? Eu gosto de comer verdura. Tá 15 reais o quilo, né? Só que aí eu não comprei um quilo, não, né? Porque só é eu que como a gente. Tu come, não, né, Gemini? A gente não gosta, não. Machixe, fiabo, giló. Nada disso ela come. Mas eu comprei com o amigo, porque eu gosto. Faz tempo que eu comi. Acho que tem um... Ela gostava e eu... Na hora que eu ia fazer a nota das compras, eu mandava o carro pra ela comprar. Aí a gente lava bem lavadinho. E aí vocês corta assim, ó. Ou então vocês podem cortar redondo. Ó. Que coisa, meu amor? Deixa ele nele. Deixa ele. Você quer? Toma. Ô, meu Deus. Come. Come. Você gosta? Aí, pessoal, vocês cortam assim, tá bom? Aí, ó. O tempero. É o mesmo tempero que eu coloco na carne, no feijão, tá bom? Então eu não vou mostrar o tempero não, tá bom? Se alguém um dia quiser, só tu nem mostrou o tempero. Aí eu vou e faço o vídeo assim, tá bom? Mas hoje eu tô um pouquinho corrida, tá bom? Até daqui a pouco. Então, pessoal, vamos almoçar, né? Fiz um suco. Já servi a Jamile já. Suco de limão. Aí aqui tá nossa carne assada. Assada na panela que eu fiz. Tá azedo mesmo? Com azedo, Jamile? Não. Eu não sei se pegou. Eu não sei como é que é de sal. Tá? Tá vendo, pessoal? Ó. Olha aqui, ó. Mas ela merece, viu, pessoal? Os vizinhos aqui falam assim. Nossa, Sandra. A tua filha é muito esperta. Ela chega, te ajuda, não dorme até tarde. Pessoal, né? Pessoal aqui ficar admirado com a Jamile. Ó, meus vizinhos daqui da Vila. Parabéns. A tua filha é muito educada. E além de ser linda, né? Ai, ai. Todo mundo falou aqui na Vila. Todo mundo, né? Mas é que nem eu falo, gente. Não é elogio que vai, né? A gente vai ter que ficar velha com o negócio de elogio. Nossa, ela é muito esperta, não trabalhadeira, né? Lavou a roupa todinha, voltou no varal junto comigo. Graças a Deus. Só que tá chovendo, pessoal. Pensa na chuva. A roupa tá todinha no varal. Eu tirei uns dois lençóis da minha cama, porque... É... Tava escorrida a água, né? Peguei e tirei. Eu vou tirar, porque aí... Quando o sol voltar, volta com tudo. Aí a gente vai almoçar. A gente vai lá na outra casa, pegar um pouquinho de bagulho que ficou lá. De panela, né? Ficou que eu tô precisando da minha panela. Fiz umas paladinhas simplesinhas. Fiz essa carne. Fiz um machixe. vindo embora almoçar, né, pessoal? Vem cá meu amor, vem! Eita bagunça Você não pode comer a carne não, meu filho Faz mal pra você Oi Meu leixó caiu Tá bom, depois eu pego, tá? Esse não é só o meu, não é só o teu Quando já chegar o outro, eu vou te cair, tá? Eu tenho pegado, mas não coloquei Meu irmão Eu não sei se é da escola, porque a sogra da cozinheira da escola molhou A sogra da cozinheira Mas não é amor, mas é assim mesmo As pessoas, elas... É luto, né? A pessoa morreu, né? É assim mesmo A mãe, a filha mata o pai, mata a mãe E no dia da mãe, ela sai da cadeia, vai passar o dia da mãe e solta Sendo que matou o pai e matou a mãe A sogra da cozinheira, ela morreu Nem comida tem lá na escola, mas mesmo assim É o nosso Brasil, filha A pessoa pra ter fome tem que ser humilhado A pessoa não fica famosa porque trabalhou, porque se esforçou e conseguiu não Ficou famosa porque eles ficaram humilhados O outro fica ali dois, não querendo sair, mas não é valente? É o que? Mas ela morreu de covid, faz filha Eu não Eu não É só ajudar É mais que a gente fica, ela é linda Hum Você não pode nem comer coisa com sal Pega Olha aí seu papazinho aqui Mas é assim mesmo, meu amor É sinal que eles têm respeito para as pessoas, né? O porteiro é a cozinheira Falou Muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, vai? Lembra que não sabe nadar Não tem costume com água Vocês costumam com água, assim, de rio, né? Cachoeira, né? Vai ser uma coisa Na cidade de Armin Vai Na cidade de Armin Tem cachoeira? Ele falou que tem Onde você falou Onde você vai na época de cachoeira Eu achei que era o velho da noiva Lá na cena Eita, vai ser bom Não sei o que A cachoeira chica Mas ela não vai na cidade de Armin Ela vai ser por oito só Não entra não, viu? Uma hora do que tem Na mata Olha, amiga Normalmente eu estava me encontrando Que na cada casa Tem um rapaz Que tinha 17 anos Tem quatro anos Já isso que aconteceu De onde está Os escoteiros Levaram ele para as plantas De cachoeira Lá no Como é que chama aqueles Bairros para falar Que é Que as vão no frente Lá para cá A gente pôs Não, filha Lá depois eu dou Onde eu vim É para pular Com as plantas Tem um Tem dois A palmaris Tem uma palmaris Na palmaris Tem um Vim lá E na hora De vir embora Todo mundo Para vir embora O rapaz Bem-angulou E não apareceu mais Um dia Acho que um dia Foi dois dias Depois Ele tem muito cuidado Com essas coisas Cuidado mesmo Eu queria ir para o derro É 400km de lá Deixa eu colocar Se mais forno Aqui para o mundo Meu amor Essa comidinha Posso Eu tenho que contar Aquelas Cementes de girassol Para eles Quer mais carne? Essa meu Deus do céu Mas quer Porque quer comer carne Não pode comer carne Meu amor Faz uma bagunça Se mexer em cima da mesa Você quer comer coisa Que não pode comer Tem coisa Pode estar comendo Olha Você só fala Que eles comem O pézinho Torte Também Ele está se levando Está gostoso Essa carninha Mamãe Vem 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 Come carne Come carne Meu amor Come sua comidinha Come Olha O tomate Vem e ele Não vai comer Olha o tomatinho Toma o tomatinho Come Ele não gosta De bananas As coisas Ele não gosta Tem que ser a semente De girassol Para ele entender Comendo Então pessoal Terminando nosso almoço A gente me olhando Graças a Deus Agora vou terminar Vou limpar a cozinha Lá dentro Está tudo limpinho Banheiro está limpo O quarto está limpo Agora vou limpar a cozinha Eu vou mostrar Como é que ficou Está bom pessoal Até daqui a pouco Vou mostrar para vocês Como é que está O banheiro Botei essa tabinha ali Para nós colocar as coisas Né Porque Não tem onde colocar Eu coloquei ali Né Aí ó Essa caixa aqui É que eu vou lá em casa Buscar o resto das minhas coisas Né Tem tapete aqui ainda Aí botei assim O cesto de roupa suja Já lavei roupa hoje Mas está chovendo Está chovendo muito Aqui É a Mesinha dela Para ela estudar Fica assim Queime os cadernos dela Que ela lavou a bolsa dela Queime o caderninho De beijo Que eu mais nunca mandei beijo Para ninguém A minha televisão Eu coloquei assim Estou assistindo Aquele programa De casal Não sou casada Mas Olha Minha cama Ficou assim Dá um oi aqui Jamile A bicha está Tando uma preguiça Dá um oi aqui Meu amor Dá um oi aqui Para a mamãe Dá Fala oi Pessoal Faz igual O filho da Chile O filho da Chile Ai pessoal Olha a coisa Mais linda aquele menino Aí ó Ficou assim Minha mesa Meu tanquinho Minha partilheira Que a Que a vizinha Me deu Isso aqui gente É Aquele saco de Ração Peguei Cortei Botei Fiz um forro A minha Meus oponentes Que está lá Na outra casa Aí coloquei assim Viu Isso aqui Aqueles coisinhos Que as crianças Gostam de brincar A Jamile gosta Elas crescem Que grandona Elas somam Aí aparecem de novo Coloquei assim Tá vendo pessoal Minha cozinha Tô aqui na porta Viu Minha mesa Meus copos do café Minha pia está assim Que eu terminei de almoçar Vou lavar Vou lavar agora Daqui a pouco eu lavo Tá chovendo Tá frio Aqui ó Meus temperinhos A minha outra fórmula Essa aqui está lá na casa Vou buscar ela também Aqui os restos de coisa Que a gente vai abrindo Ela ficando aberta assim Eu deixo assim Tá bom? Aí eu forrei assim A comida que sobrou Do almoço Tcharam! É isso pessoal Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho Compartilha Se inscreve Né? Se tiver alguém Que quer ser Que quer ser É... Divulgado Vocês Manda pra mim Tá bom pessoal? Que eu tô precisando Muito de alguém Assim Porque assim É o que eu tô O único dinheiro Que tá caindo aqui Algum inscrito meu Faz um fixo pra mim Manda alguma coisa pra mim Aí outros Quer que eu divulgue Aí paga Né? É assim que eu tô vivendo Aqui agora Tá bom pessoal? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E já entra A comata Né? É